O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu Ela propôs essa questão Essa que é de propósito É tão bizarro que parece que é de propósito Sabe quando você faz alguma coisa Que é muito orgânica na internet e as pessoas olham E falam assim Ai, combinado! Parece que é tão assim e falam Não, é de propósito E aí, Babilha! Tudo bem com vocês? Eu não tô nada bem Porque eu perco esse jogo Nossa, você perdeu da última vez Como você se sente? Ah, não é bom Mas como é uma coisa mais da sorte Não é da sorte não, é estratégia Fala a estratégia que você usa A estratégia que eu uso é Eu sinto as cores aqui por trás Energia E aí eu faço Qual a energia da rosa então? Energia da rosa? Gayzinha E tá azul Homemzinho Essa energia, gostou? Voltamos para essa brincadeira que é Alinhando as garrafas na cores certas Qual o nome dessa brincadeira? Brincadeira da garrafa Ah, não É Eu fazia isso quando era criança E achavam que era Gente, não Ninguém quer... A garrafa é grossa Nossa Tem que ser ele, né? E eu falando que era criança Não Não Mas é que você tá lançando agora Você com 30 anos, entendeu? Sei Mas a gente fez um vídeo desse Inclusive vou deixar aqui nos cards Pra vocês assistirem Ficou muito legal E vocês deram algumas dicas E a gente sempre acata as dicas de vocês Não, não, não Sempre acata não Tem esse negócio aqui não Quando faz sentido E quando ele se inscreve E quando se inscreve Aí a gente As pessoas comentaram A gente viu que era inscrito Fazia o sentido que tava falando Falou Vamos mudar Na outra vez que a gente fez Era por tempo E aí Muitos de vocês falaram Gente, faz por jogada Cada movimento é uma jogada Que é mais justo Tá Entendeu? Mas quem sabe talvez eu tenha chance É Porque por estratégia Acho que você vai melhor Eu vou muito rápido Estratégia não existe estratégia Não sei Não existe sim Mas eu não sei usar Então vamos lá É o seguinte A gente tem que acertar a ordem que tá aqui De acordo com essa aqui Quem fizer menos movimentos ganha Isso E a gente não, obviamente Nós estamos vendo o que tem aqui embaixo É Equipe que preparou Entendeu? E dessa vez não tem tempo Então se a gente quiser ficar 20 minutos aqui rodando garrafa Vocês vão ter que assistir a gente 20 minutos rodando garrafa E foda-se E é esse o conteúdo É, esse do dia Eles vão amar Eles vão amar Vamos amar Gente, vocês repararam que as garrafinhas mudaram? Ai, a Carol e o Matheus Eles compartilham Ideais Deixa eu pegar a garrafinha antiga Amigo, obrigada Gente Gente, teve um glow up, né? Ó Razei, né? Olha isso aqui que pobreza Parece um mídia de garrafa Esse vídeo fez o que? Trouxe inscritos A gente teve budget pra investir Sim Porque Quando as pessoas se inscrevem A gente tem budget pra Quem não sabe que é budget A gente trabalha com agências A gente que trabalha com agências 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 Jobs Budget A gente fez um A gente fez um call Com client É Ele passou o briefing E aí A gente tinha um budget Desse tipo de vídeo A gente aumentou Ah, não, eu não falei que é budget É o orçamento É o orçamento Não É o dinheiro É o dinheiro, tá? O budget é o tanto que tem pra pôr É o orçamento Você faz orçamento Ah, é? Tá Falei errado, eu nem sei o que é Tô ensinando vocês errado É Arrasei, uma palma pra mim Sabe o que é engraçado? A gente mudou uma caneca Daí a Carol falou assim Ai, não precisa falar que mudou uma caneca Toda vez que acontece o Matheus muda Daí a gente Ah, 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 ah Aí começou o vídeo dela O que que vocês repararam? O que mudou? Eu sou pobre da gente Vocês dois continuam sabe Então vai Vamos lá Quem começa? Para o Imbar Imbar Eu começo Eu começo Por quê? Porque eu ganhei o escolho É assim, né? Vamos lá, produção Anota os meus bons movimentos Sim Vai Vai Coloca a música do Luciano Hulk Não, 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 não Não, não, não Eu sei que você quer Pode deixar Pode Canta enquanto eu faço Então, começa o vídeo Vou começar Isso conta o movimento? Conta Conta Um acerto Ah, um acerto Então eu mudei aqui Eu mudei aqui e eu mudei aqui Uma tá certa Eu acho que essa tá certa Por quê? Porque a Carol olhou pra cá Então tá Um acerto Você me enganou Zero acertos Então era o Rosa Ela olhou pro lado errado Ela não é inocente Ela pegou o limão E ela jogou no lixo Um acerto Quantas jogadas já foi? Não, não interessa Tá, peraí então Um acerto Um acerto Nossa, que difícil Dois acertos Três acertos Dois acertos Três acertos Dois acertos Puta merda, gente Você não tá pensando Eu não sei mais o que eu tô fazendo Três acertos Eu não sei mais o que eu tô fazendo Uma jogada de acertar Olha Ai Ai Agora eu perdi, gente Vai Você me concentrou total Ai, desculpa Esse tá certo Esse tá certo Esse tá certo Três acertos Vocês estão jogando um contra o outro Lembra disso Eu vou ficar quietinho no fundinho E aí Eu subi tenho você Eu não sei Quantas jogadas Só no final pra saber No final, depois do Rafa jogar É boa Boa, boa Meio, meio que droga mas a pra eles já sabem eles já sabem saco tá a gente não é justo não saber quantas jogadores da energia um acerto um acerto um acerto zero acertos sorry zero zero acertos um acerto um acerto um acerto gente eu tenho que concentrar ele para ele errar eu ganhei né óbvio a primeira rodada eu não vi direito mas fiz o sete foi rápida foi muito rápido mas eu não dei tempo de lembrar nossa me dará uma zero não quero jogar esse jogo estava ganhando o outro e a gente tá aqui gravando de novo você é meio burro eu quero jogar um coitor posso não pode eu não quero e aí então venha já não é melhor de três eu não descer da batalha você venceu a batalha você não venceu a guerra é verdade então vai neste a meu como que eu vou fazer menos de seis rodadas não a primeira rodada já acabou agora é outra agora zerou é tem que ter uma câmera na equipe tem que ter uma câmera na equipe ou então ele me maltrata muito pessoal vai um acerto um acerto zero acertos um acerto um acerto gente não é possível que eu soltar um pouquinho assim um acerto você tá mentindo um acerto zero acerto você é muito bom gente é que eu esqueci eu tô esquecendo o que eu faço atenção no que você tá fazendo um acerto eu já fiz isso dois acertos um acerto que inferno dois acertos três acertos três acertos eu já fiz isso quantos não pode ser três não pode ser bem ah mas eu fiz bastante não foi não eu acho que foi pouco eu acho que foi bastante gente bom o Rafael ele está me atrapalhando vamos voltar um acerto um acerto para dois acertos três acertos três acertos dois acertos três acertos e eu já é 18 18 2 acertos, 3 acertos, 2 acertos, 3 acertos, não, 2 acertos, 3 acertos, ui, quem ganhou? Rafael, a gente não, quanta jogada é sua vez, 13, e ele? 10, foi por um 10, foi por pouco, mas acho que vai ser robô, não, você vai tentar me atrapalhar e tiro só pela culatra, é assim que fala? É, é, e ficou assim, ó, Rafael, não tem o que, ó, não, eu tinha que ganhar uns 3 pontos, não tinha nada, de bonificação, mas e agora, se é 3 por 1, você já ganhou, 2 a 0, sou o rei, não tem como eu ganhar, não me passa a ele, segunda fase do jogo, Rafael ganhou, e não tem como eu ganhar, porque a gente ia fazer 3 jogadas, mas ele tá de 2, não tem como eu fazer, não tem como, não tem como, aí qual vai ser agora a próxima etapa? 4 pessoas participaram desse jogo, nós 4 aqui, pra gente ver quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, certo, que é o melhor de todos, mas eu já sou o melhor, é, que eu ganhei primeiro, não, da primeira fase sim, sim, mas a primeira fase era outra coisa, mas não importa, tá bom, agora vai ser eu e você de novo, tá, depois vai ser os dois, aí quem ganhar, vai com quem ganhar, quem perder, vai com quem perder, tá, e nisso a gente faz, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, tá bom, exato, valeu! 1 acerto, 1 acerto 2 acertos ele esquece, não, o Rocio tinha te colocado 1 acerto falei? amor, se a gente concentraram 2 acertos tô fazendo a mesma coisa que ele fez, gente 1 acerto 2 acertos 3 acertos Um acerto Eu achei que a gente ia ganhar Eu achei também Gente, não é possível Três acertos Nossa, ele é muito horrível Dois acertos Três acertos Não vai dar não, hein Dois acertos Eu já perdi Nossa, não posso ser a última produção Três acertos Então, mas eu já tirei esse Eu já fiz isso também Dois acertos Deixa eu ir ali pra assistir Três acertos Eu já fiz isso também Eu já esqueci que eu fiz Dois acertos Era um único movimento Três acertos Pera Dois acertos Três acertos Dois acertos Gente, não consigo Eu nem sei mais o que tá acontecendo Eu nem sei o que tá acontecendo Eu não perdi Não, eu não tenho a menor ideia Tem um que você não move Tem um que simplesmente você Não pode dar dica Dois acertos Três acertos Dois acertos Dois acertos Não é possível Já mexi tudo Você tá passando de propósito Não, eu não sei Três acertos Eu não sei o que você tá fazendo Eu já mexi todos Dois acertos Não, gente Tá me dando uma agonia, hein Tá muito Três acertos Vai Qual que tá certo Qual que tá errado Eu já não sei mais Três nem certo Meu Deus, Mona Dois Um acerto Um acerto Como que eu saí de três Se eu movi uma peça Eu saí de três pra um Pois é, pensa É isso Agora você não tá com um Se você mexe as duas Que você mexeu agora Eu vou ficar com três Olha, parece que elas estão No lugar certo Então Mas você tá irritado Não, você não se ajudar Não tô irritado Gente Calma Não pode ajudar Não pode ajudar Eu me perdi Um acerto Começa de novo Um acerto Vai Zero Reseta a sua cabeça Isso Tem uma peça certa Vamos tentar descobrir Qual que é uma Que tá certa Tadinha Eu vou voltar O que era Antes Três acertos Três Não, mas você tem três Hum Conclui o pensamento E eu mexi essas duas E ficou uma Vai sentir Não 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 vai sentir Vai Gente, o que tá acontecendo Com mim Não, vai ter Você não dá Precisa atenção É, eu tô desfocado Hoje do meu TDAH Tá Peraí Tinha uma Tinha uma Agora tem três É, três acertos Como eu fiz isso Mas, é Pensa, se você virou E virou três Você virou duas Tinha uma certa Certo? Certo Você virou duas E de um virou três Quais são as duas certas? Eu não sei A que você acabou de virar Quê? Pensa aqui comigo Qual que eu virei Tinha um certo Tá Você virou essas duas Tava assim Aqui tem um certo Né Era Você fez assim Ficou três certos Se um já tava certo Você acertou mais duas É essa a lógica Qual você acertou? Qual você acertou? As duas que você mexeu A questão do Enem Então não mexe mais nelas Porque provavelmente elas são certas Que que tá acontecendo Não mexem bothיע Isso Isso E aí Mas eu já fiz isso Não fez Não fez Você mexeu o roxo com o laranja Não é possível Gente, eu acho que eu já fiz isso Tudo bem Agora agora eu sou eu sei que pode ser que eu passei pela mesma situação falando na hora eu tenho certeza que você quer quantas jogadas não é depois do resultado mas tem que saber porque a gente vai para lá é a nossa chave é só eu posso saber vamos lá a gente já estou no final eu vou ter que mais um ainda estou no final com a mãe não me atrapalha em que me atrapalhou de atrapalhei resetou o game vai é um acerto um acerto é um acerto três acertos não vai dar para bater o rafael muito obrigado gente eu falei para carol nossa missão é melhor que você não agora o negócio da sorte teve um negócio da sorte gente agora a segunda chave vai ser caro e reitor para ver quem dos dois é melhor para competir com a gente arrasou valeram é uma certa é uma certa duas certas você está contando ai buguei tem duas certas tem uma certa duas certas uma certa e aí e aí a gente a gente e duas e a gente duas três certas a gente a gente a gente a gente eu não Duas certas. Três certas. Tem duas certas. Três certas. Duas certas. Viu, é difícil? Três certas. Nossa, eu tô perdida. Nunca mais escritinho. Tem duas certas. Então é o rosa, o azul, o roxo. Três certas. Tá contando, né? Tem duas certas. Meu, puta que pariu, meu! Três certas. Duas. Não, não é possível, cara. Qual que eu não mexi? Três. Ai, que agonia! Tem uma certa. Nossa. Não, então tá rosa, laranja. Três certas. Azul. Ai! Vamos ver com o Matheus. Não vou falar. Vamos saberemos. Tem que explicar. Vai, então é a sua vez. Valendo! Nenhuma certa. Nenhuma certa. Vem aqui. Uma certa. Nenhuma certa. Nenhuma certa. Uma. Uma certa. Que isso? Três certas. Tcharam! Tcharam! Quando for. Eu nem comece o café, ela não quer. 25 a 8. O Heitor vai pegar primeiro. Não. Agora... Não, porque eu tava com você. Eu e o Matheus. E depois a grã-final. É. Agora são os piores. Eu fui com 30. A Carol foi com 25. Nossa, eu ainda tô pior que a Carol, gente. Ué! Mas é difícil, gente. Mas resetou. Não tem melhor e pior agora. Não, agora tem sim. Porque é quarto e terceiro. É, tem mais pontuações anteriores. Não interferem em nada nessa jornada de agora. Ah, tá. Entendi. Sim. Mas eu acho que em um próximo vídeo, precisamos de jogadas mais elaboradas. Eu fiz em quatro jogadas. Eu não ganho uma bonificação por isso. É, não ganho. Parabéns. Valendo! Vamos lá. Nenhum acerto. Um acerto. Vai! Nenhum acerto. Um acerto. Dois acertos. Três acertos. Ah, só não tirei. Tcharam! Nossa, pra passar ela, arrasou. Vamos agora para o próximo. Gente, ela fica por último. Nossa, não tem como. Tem, tem sim. Valendo! Sente a energia. Vai, vai. Você tem que fazer o link. É o de baixo. Muito bem. Nenhum acerto. Nenhum acerto. Nossa, gente. Não é possível. Zero acerto. Zero. Gente, não. Vocês estão tirando que a minha sacanagem. Um acerto. Vocês estão tirando que eu sou sacanagem, né? Sei lá, que eu quis falar. Dois acertos. Um acerto. Dois acertos. Três acertos. Dois acertos. Três acertos. Dois. Gente, eu já perdi as contas. Faz devagar e respira. É, eu acho que é rapidez, olha. Quando é estratégia eu perco. Quando é rapidez eu ganho. Você está com dois acertos. Era três. Agora você está com dois. Três. Três. Olha. Por isso a equipe rouba. Três. Três. Aí é isso. Você pode mexer. Em coisas que você não está mexendo. É. Um acerto. Voltamos para aquela mesma coisa. Três acertos. Eu já fiz isso. Dois acertos. Certo. Três acertos. Vamos lá. Dois acertos. Gente, não é possível, gente. Três acertos. Acho que eu sei qual. Dois. Três. Como eu não mexer ainda? Que legal você não mexer. Como você não mexer combinado com o outro. É, né? Dois acertos. Três acertos. Pessoal, vamos lá. Tinha dois. Tem um que está certo, entendeu? O que de dois? Foi para três? Você acertou um? Eu já não sei qual que está certo. Eu já esqueço. Vai jogando, gato. Eu já fiz isso. Eu já fiz vários acertos. Então, é qual eu estou pensando mesmo. Não, é dois acertos. Dois. Tava três. Então, volta para o que estava. Não sei se esse. É, sim, mas... Aqueles... Três. Ai, que agonia que me dá, meu Deus do céu. Então, esse aqui está certo. Esse não está certo. Qual que eu já não mexi com esse? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Dois. Ai, é qual eu estou pensando mesmo. Três. Dois. Três. Ai. Gente, vai lá na minha cabeça eu já fiz esse movimento. Só na nossa cabeça, né? Você fez todos, menos esse. Mas você pode até ter feito na época que os outros estavam errados. Ah, é. E aí você destrocou, não sei. Alguma coisa pode ter acontecido. Quantas rodadas eu fiz? Quantas rodadas a Carol fez? A Carol fez em sete. E você fez em trinta. Mas se eu fiz duas em trinta, eu ganho. Porque quem fez essa jogada igual. Vai ter que ter somatório no final. Tá errado, eu não sei se é sério. E eu fiquei em quarto e a Carol ficou em terceiro. Agora a gente vai para primeiro e segundo lugar. Nosso filho? Valendo. Um acerto. Um acerto. Um acerto. Dois acertos. Dois? É. Um acerto. Dois acertos. Três acertos. Eu me esqueci. Eu já esqueci, cara. Eu já me esqueci. Eu já me esqueci. Quanto? Caraca. Não, pode falar. Ah, não pode falar. Parece algum tempo. Vai, diva. Vai, vamos ver. Torce, você derruba o pódio. Eu vou ficar em segundo mesmo, eu acho. Não, vai. Vai. Aquele que torce. Pode ir. Pode. Não, não vai. Não vai. Estou falando. Um acerto. Zero acertos. Um acerto. Dois acertos. Ai, por que eu mudei esse? Três acertos. Puta, fodeu. Dois acertos. Três acertos. Vou dar mais uma puterina agora, Jesus Cristo. Nossa. E aí? Você fez sete. E o Heitor fez oito. Para quem saiu do último vídeo, que eu saí humilhado, sem dignidade nenhuma, arrasou ele. É isso aí, nem duvidade nenhuma, eu perdi na brincadeira, eu fiquei por último. Esse é o pódio final. Primeiro, Heitor e Segundo, Carol e Terceiro. Matheus em quarto. Bem, bem, bem. Oh, meu Deus. E aí? Mas pensa assim, azar no jogo, azar no jogo, sorte no amor. É, oh. Só que daí se eu tenho sorte no jogo, e azar no... A gente se equilibra. É, em guia ali. E eu tento a sorte no amor, pô, no azar. Não. Sorte no jogo, né? E azar no amor. É, por isso. É verdade. Gente, muito obrigado, você ficou até aqui. A gente volta na próxima, e tchau! Tchau! Gente, arrasou. Mas a minha última jogada que eu ganhei agora foi muito de sorte, porque eu tinha esquecido completamente o que tinha acontecido. Mas eu já percebi, eu sou muito rápido, então eu mudava rápido e eu ganhava no tempo. Uma estratégia do nosso tempo. Boa! Por isso que falaram que o tempo às vezes é... Talvez. Mas se eu tiver sido no tempo, mesmo agora eu acho que o café ganhava, porque o café é um pouco mais rápido. Fica quieto.